O gado está chegando na tradicional Feira do Gado do município de Cupira. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Cupira é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso ao terminal rodoviário de Cupira, você vai entrar à sua esquerda e a menos de 200 metros, exatamente aqui, está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A Feira do dia 24 de julho está acontecendo, pessoal. Já tem gente dando olhada no gado. Está a partir de quanto aqui, patrão? Tem todo o preço, 1.500, 1.700, 1.400, 2.700, 2.800, 2.500 as vacas. Quem diria é o freguês, todo o preço tem. E esse garrote aqui, olha. Esse aí é 2.850. Esse está bonitão, hein? Está bonito, inclusive com as duas arrobas. Mas tem um ajeitadozinho. Tem, tem um ajeitadozinho. Dá um giradozinho. Para vender enrolado tudo aí, é 2.100. Grande, pequeno, tem 15. É 2.100 eu vendo tudo. Quer dizer que o pacotão está 2.100? É 2.100, aí os 15, tudo. Olha aí, gente, é preço de itorar, né? É, tem de vender barato, né? Se não vender barato, ninguém compra. E o contato? 81, 31, 42, 89. Falar com o Cuca. É, tem gado aí com uma boa arrobação. Tem, tem uma irracaboa. Olha lá, gente, entra num pacote, né? Muda 2.100 aí, um pelo outro. Força os 15, né? Só para escolher, é mais caro, mais caro, mais barato. Quem der, é o caba. Repete o contato. 81, 31, 42, 89. Quem quiser o pacote aqui, pessoal, a 2.100. A 2.100, eu vou fazer uma promoção. Tem três aí, 4.500. Três becerros. 4.500. Esse, 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 melhorzinho aqui, ó. Esse, e esse aqui, ó. 4.500. Já estava bom e agora melhorou, né? Um aqui, ó. Aham. Aquele lá. Pronto, tá os dois aqui, aí. Doi aqui, dois aqui. E aquele lá, do 4.500. 4.500. É, 4.500. É, agora animou o pessoal, hein? É. E se for tudo a 2.100, já tem preço de vender. Se for os 15. Passa o contato novamente? 81, 31, 42, 89. É aqui, pessoal. Tem o pacotão de 2.100. É aí, três por 4.500. 4.500. Preço de vender. Vai lá, pessoal. 4.500, os três. Pode ligar. Pode ligar. O Ronaldinho acabou de chegar, pessoal. Agora dá uma olhada nesse, cara. Aqui é de luxo, hein, Ronaldinho? Boa, boa de luxo. Um gado na caixa de 12.500, 3.000. Boa não. Luxo, luxo, luxo. Toda a região aqui mesmo. E o preço dela também é bom. Mas de quanto, Ronaldinho? É a 3.100, ela. É um gado com 12.500. É um gado de recria. É, um gado de recria, é. Um gado bom de dar de comer. Agora eu vou te contar. Olha só, gente. É, o caba não sabe escolher, não, né? É verdade. Ela é toda padrão, padrão só. É boa demais. A gente percebe que é um gado da região. É, um gado da região, é. Tem um ajeitado, Ronaldinho? Tem, tem um chorinho. Pouquinho, mas tem. Tem um chorinho ainda. E vende na balança também. Se caba quiser ela, eu vende também. Pesada viva. A quanto? A 250. Preço do comércio. Qual o contato, Ronaldinho? 98010164. E aqui eu acho que não vai demorar a vender não, viu? Demora não. A Deus queira eu vender ela ainda hoje, aqui. Olha a qualidade do gado. É, e um gado bem mansinho, né, patrão? Mansa. Um gado todo mexido. O seu neném, ele capricha mesmo, né? O seu neném só traz bom. Bom e com preço, né, seu neném? O homem é enjoado. O homem é enjoado. E o patrão veio de São José da Laje? Sou o seu São José da Laje, é. Mas é a primeira vez que vem a cupida, não? É a primeira, a primeira vez, é. Nunca vim aqui na feira, não. Tá achando a feira? É tranquilo aqui, tá todo chutinho, né? Tá o gado bonzinho. Bom. E tem o seu neném, né? É o seu neném. Legal mexida aqui. O seu neném tá aqui, rapaz. E o gado hoje é topado. É topado. Tem 11 garrotes de melhor a melhor. Com qualidade, mocha e arrumada. Qual a pesagem? A pesagem é um gado com quase cheio de 11 arruba. A caixa é de 11. Com peso de 10. É um gado bem mansinho, né, seu neném? Bem manso, manso. É anelourada, mansa, mansa. Faz gosto. Tá de quanto? 2,600. A 2,600. Mas tem um chorinho. Tem um chorinho ajeitado. De jeito que nós chegamos lá. Qual o contato, seu neném? Olha, 73, 4, 1, 8, 5, 7, 5. O outro, que é de todos os dois usados, é 99, 8, 2, 9, 1, 7, 5. Quem se interessar e querer ligar, nesses dois números, me encontra e nós entro em negócio. Se querendo. A garroteira é boa e só mexe com gado bom. Bom e de pasto. Eu não gosto de mexer com gado fraco, não. Quem compra seu, neném, né? Não se arrepende, não. Volta para comprar de novo, porque só vendo o que é bom. E onde eu vendo, o povo fica satisfeito. O importante é isso, né? A garroteira com linha. Gato bom do pasto. A garroteira boa primeiro. Um espaço bom. Minha lourada boa, boa, minha. Boa e com tamanho. Com tamanho bom. Pode ligar. Pode ligar que não entra em contato. Entra e faz negócio que eu tenho preço. Eu sou bom do negócio. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A feira de Cupira tem gado barato, pessoal. E o Cabrito agora presenciou uma venda, né? Uma venda de 400. Boa e de 400 agora. 400 conto? 400 conto. O neguinho vendeu de 400. Mas 400 o quê? Arroba? Não, 400 o bezerro. Rapaz, que história é essa, patrão? Eu vou um bezerrinho. 400 reais vendi. O bezerro já levou. Rapaz, e Cabrito só botou quanto? 150 o Cabrito botou. Mas meu coração é forte. Bom, o homem está querendo é matar o Cabrito, né? Não, o Cabrito não tem jeito, não. Olha aqui, rapaz. Ele está comprando duas garrotas dessas aí. A partir de quanto aqui, patrão? A partir de 1500 tem gado aí no Corra. 1500 para frente. Olha, até Mário Vicente chegou para perto ali, ó. Foi. Você sempre quer uma garapazinha, né? Mário quer uma garapazinha, que eu conheço. Ah, Cabrito disse que ele quer o quê, Cabrito? Quer uma garapa, né, Mário? Quem aqui não quer uma garapazinha, já conta. É, quem todo mundo quer, né? Cabrito disse que a garapa é boa, quer docinha. Vou dar uma rodada nele para tu ouvir isso. E o Cabrito está comprando aqui, Cabrito? Está comprando aí. Esse brabo aí é só coisa de boi-babe mesmo. Olha, esse está resfriado, né, Cabrito? Esse está meio resfriado. Esse joio aí. Essa parede da frente. Esse joio aqui, ó. Resfriado. O dia bom da gata, agora é meio ligeiro. Eu só quero porque é brabo mesmo. Tem que se falar com boi-babe, o boi-babe me pegar, mim. Eu fuga para saber que é a vida com saúde. Saber com saúde, é verdade. É verdade. Cabrito disse que o bezerro está com muita saúde. Muita saúde, é uma exposição demais. Eu não tenho essa exposição toda. Cabrito está com medo da butada aqui, gente. Pode rodar, mas não batemos. É verdade. É verdade. Qual o contato, patrão? Só na feira. Toda quarta-feira, quando Deus permite. Olha a lapa do boi. Já tem gente dando uma olhada. Está pesando quanto aqui, senhor? É um garrote com uma média de umas 16 arroba, 16 e meia. Está bonito o garrote, né? Bonito, bonito. Um garrote bom. Está de quanto o animal? 3,7 cento a pedida. Tem preço aí, né? Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Não chora muito não, mas dá para chorar ainda. Para sair algumas lágrimas. É, desse jeito, desse jeito. E a vaca? Tem três vacas paridas aí. Duas de fêmea e uma de macho. E tem uma solteira, nem a roubação. Tem quatro, quatro vacas, né? Está de quanto, senhor? Está 3,4 cento as vacas. Agora é vaca topada, né? Topada, tudo novinho aí, tudo parelhinho de primeira cria. O animal com futuro, né? A marida quer comprar e deixar para lá, para dar uma aumentada. Vai matar o plantel aí, está no jeito aí, viu? E aquele boi preto? O boi preto é 3,8 cento. 3,8 cento. Foi graúdo também. Tem preço de vender também. É o boi já com 17 arroba aí. Vendo na balança, não? Vendo na balança, vendo. De quanto arroba? Ah, 230. 230. Qual o contato, senhor? É o 93526899. E ainda tem o ajeitadinho. Tem o ajeitadinho, né? Deixe ele, deixe ele. Pode ligar. Pode ligar. O gado é seleto, pessoal. Olha a qualidade ali, ó. Tem quantos ali, patrão? Tem 10. Para vender a 2,500. Agora é 10 de qualidade. Qualidade. Aí eu vendo e garanto. É do pacho. E tem 2 raquinhas e uma no rio. É que é barato. Raquinha de mil real, no rio de mil. É de mil reais? Mil real. É para vender hoje. Hoje é queima de estoque. Rapaz, é preço de uma cabra, né? É preço de um... Não dá para comprar um cabra boa, não. Cabra boa é mais caro. Mas hoje é para vender com preço. Bom, o cidadão está dizendo... E é verdade mesmo, né, cidadão? É verdade, é verdade. Carboco. Barato demais, né? É que eu quero dar um alô para os meus filhos de São Paulo, né? Meu caro anjo, o Vitor, né? E o Nenco, que é meu colega. E a mulher. E o meu gênio. Toda a minha família. Do Marinqu. Falou? Estou aqui na frente do gado. Nosso colega meu aqui, entendeu? Estou aqui visitando vocês tudo dentro do cupira. Falou? E se você comprar barato, venha para cá, né? Se você comprar barato, venha para cupira. Olha aqui, gente. O gado para vaca é de mil quanto, patrão? De mil reais, patrão. Vai estar pesando quanta vaca? Isso aí está de 12, arroba, 13, amor. Não sabe mais de 80, arroba, 70, arroba. O pessoal chega e está dando risada. Está dando risada. O pessoal rindo aqui, olha. Tem que rever nessa, não. Tem, porque... O assalto é de 80, arroba, tá? Uma bicha dessa eu vou te contar. Tem muita carne, né? É. Acaba passando só... Só comendo carne, está bem buchadona. Ah, então... Não é para matar, não, é. Pode matar, não. Mas também... Acabando de ganhar um BC, vai? Um BC, um baril, olha o BC, o ralo mil. Fica lá de graça e mais dinheiro ainda. O homem aqui vende barato. Vende é para vender. Tem que vender, senão não comprar barato, não vende barato. É que eu mandei histórico. 9, 5, 33, 8, 4, 4, 3. E a mesa errada ali é graúda, né? É de luxo, é. Deixa eu rodar lá para você ver. Tranca aí, por favor, amigo. Boa, boa, danada. Boa, sobrando. Faz um dado tranquilo. Tranquilo. Boa, danada. Está de quanto? Está 2,500. É, e quem quiser pode ligar. Pode ligar, pode ligar. 9, 5, 33, 8, 4, 4, 3. E ainda tem o... Tem o churinho, tem o churinho, do garroto de churinho é pouco, mas tem. Garrotada pesada, tem 10 de arroba. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. É gado top, 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 pessoal. É, o seu adiós está colocando gado para girar. Está, está mexendo o gado. Já são garrotos, né, Naldo? Já são uns garrotos já, graúdos. Aqui tem quantos? Tem nove, uma garroteira graúda. Agora, olha a qualidade aqui, pessoal. Boa. Boa de luxo. Qual a pesagem? Fazendo onze, onze arroba. Boa primeira. E onze, a doze arroba. Gado bom. Gado graúdo já, né? Está de quanto aqui, Naldo? Ah, três conto a pedida aqui. Três conto a pedida, que é para vender. Mas o gado, vou te contar, além de bom. É, e com preço ainda. De repente ainda tem o... Tem o chorinho, né? Tem o agrado, né? Ó, só Deus disse que tem o chorinho, né, só Deus? Tem, tem o chorinho. Ó, o café já chegou ali, Naldo. É, já chegou. Ó, o café aqui, ó. Está chegando. Ah, rapaz, agora bora tomar café. Agora vamos tomar café. Quer de ler, né? Quem quiser comprar, qual contato? Aqui em Cupira e em Agrestina, na feira de gado. A gente está toda semana. Campolino está dizendo que é o boi do cajá, é? É o boi do cajá, é o boi do cajá. O boi do cajá. O papatinha vai matar os dois sábados. Ele tira a carne. Só que ele tem esses dois boi esse sábado. Olha lá que, Tietê. Vê como é que ele tem sábado. Agora eles estão graus de mar. Não, não, não. Bora que ele... Tem quase mil, mas está dois. Passa de vinte cada um. Passa de vinte. Bora que ele mata os dois sábados. Está de quanto aqui, Jau? É, mil reais os dois. Tem 500 contos. 500 contos cada um. 500 reais? Cada um, é. Hoje o preço... O boi da feira é esses dois. O mais barato da feira. É o mais barato da feira. Preço de bode, né? É, preço de bode. Não acaba, vale mais que eles. Tem mais chorinho. E ainda tem o choro. Eu vendi um bode por 800, um bode por 800. Olha aí, olha aí. O Campolino vendeu um bode por 800. Está vendo aí? E eu estou vendendo um boi por 500 reais. A senhora, a senhora chega a estar rindo, né, senhora? Pode ir lá aqui. O pessoal chega a dar risada. É, é porque o preço é acessível demais. Tem um chorinho, não. Tem chorinho. E ainda tem o chorinho aí, o Campolino. Tem o chorão aí, né? É, o chorão, é. É para vender. O contato já. O contato é o WhatsApp, é 011 974003431. Agora o Campolino ainda quer que leve lá, é? Leve lá. Não, e tem coisa. E a gente já está em negócio aqui que ele quer levar para a Bata. Porque o homem, o figurino do homem está precisando de boi bom. É, agora para concorrer com o Tié aí, vai te contar, né? Aí o Tié vai dar risada. O Tié vai matar dois budistas, eu quero ver ele vender sábado. Fala aqui, Tié. É boi de 500 contas, né? De 500 contas. 1.000 contas de hoje está pedindo. Tem maior chorinho ainda. É uma salada hoje. O Marcos hoje está com uma salada. Está com uma salada. Tem boa, tem rindo, tem pequeno, tem lavado, tem toda cor aqui. Tem até um pequenininho ali no Marcos. Pequenininho de 500 contas. De 500 contas? Está 500 contas. Olha aqui, Brasil. Olha. 500 contas do bezerrinho aí. E o bicho aí não é raçado, né? É, não é lorinho, hein? O bicho é amostrado. É. Está de conta aqui, Marcos. Aí tem de 500, tem de 2, tem de 1.700, tem de todo o preço aí. Já vendi já, já vendi 3 já. Graças a Deus, mas dá para ir levando. O negócio é devagar, mas está levando, graças a Deus. Qual o contato? 8, 2, 0, 7, 9, 1, 8, 5. Tem um de 500 contas ali, gente. É de 500. É, tem um bom raçadinho aí, é. Não é mamã não, é durinho já. Não é coisa mamã não. É que é um gado da região. É. E das vacas de casa mesmo. Estou vendendo só de casa aqui, que é para apurar dinheiro para pagar a terra. Aí tem que vender o gado de casa. É, e quem quiser pode ligar. Pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Egado barato. Aqui vou te contar. O camarada não sai sem comprar não. Sai não. Aqui é egado todo preço. Até o leão. O leão chegou junto, né, leão? E apoio, rapaz. Vamos ver se sai de algum negócio, né? Vai dizer que tem até troca, né? Tem troca aqui é tudo. É quando acaba no vento, né, leão? Troca essas vestes. Tem que trocar aqui. Você não vai me enganar. Está rindo, meu velho. Se não sai uma troca, não vai vender mais nada, não. Está a partir de quanto, patrão? Tem de mil, de dois, três. A vaca parida para vender com o bezerro rimbô no pé. Está de quanta vaca? Está de 3,500. Fazer parida, né? Parida, com o bezerro rimbô no pé. E dando leite ainda. Porém, não produz quatro. Produz aí no leite, nem. Podemos ser leite ainda do leite para o maior cuscui. Dá para o caba melar o bigode, né? Dá, dá. E quem tem bigode é leão. Tudo melhor aqui para o treinão. Aí o leão já botou. Botou, já botou o preço. Mas ainda não. Botou pegado, né, leão? É, pô. E para ver se... Para ganhar um aqui dessa também, pô. Tem pena dessa criatura que vai e fala. Tem dó desse coitado. Já cego do olho. Para ver se melhora a situação para eu, pô. Depois de um apelo desse... É, vamos arreitar mais. Tem dó desse coitado. Vou dar um churinho para ele ainda. É, rapaz. Ajuda eu também. E o contato, patrão? Contato é... 9, 7, 18, 40, 31. É, rapaz. O apelo do leão comoveu. Comoveu. Vamos fazer um churinho para ele. O Jal acabou de comprar esse lote. Foi, Campos Salas. Bom dia. Chegou um amigo aqui com esse lotezinho e terminou uma coisa. Acabei de comprar. Para inteirar os outros que já tenho. Mas já está vendido, né, Jal? Já é para comércio. É para comércio. Aqui, de primeira. É toda disseminação isso aí. Isso é diferente dos outros que eu tenho. Aqui tem quantos? Tem cinco. Cinco. Uma genética diferente. O rapaz, ele é produtor de leite e quando nasce um macho, ele já prefere ir para trás e vender. E aí eu comprei dele agora. Tá de quanto, Jal? Aqui é com preço camarada. Aqui é de cinquenta reais. Agora tem o que é seminado, né? Com raça. Com raça de verdade. São lindos, maravilhosos. Chegou agora, agora. É... Preço de torá, né? Preço de torá. Preço de torá. E tem uma coisa. Quem tem saúde é ele. Come tudo já. Come tudo. Ó. Olha a qualidade dos bezerros. São lindos, lindos, lindos. Tem chorinho? E ainda tem um chorinho. E aqui eu quero aproveitar e mandar um abraço para o seu cício lá de Palmares. Ele me procurou para eu arrumar um casalzinho para ele, uma fêmea. Mas eu não consegui a fêmea. Só tenho os machos no momento. E aproveitando e mandar um abraço para ele. Que é gente boa. Me procurou. Só tenho a agradecer. Qual o contato? O contato é o 011-974-00-3431. Já o do Sertão. É vaca com preço, pessoal. E o Nen ali ainda quer um chorinho, né? É, Nen quer barato demais. Tem que roubar para vender a ele. É o jeito. Tem que pegar na Arapuca, né? Tem que roubar. Ele leva prejuízo e roubar para vender a ele. Rapaz, já está com preço bom aqui. Está barato e ele ainda quer mais barato ainda. Olha, a partir de quanto? As vacas. Vou fazer um negócio bom. Às 5, 10 conto. 10 mil aí, às 5. Olha. Preço de vender. 10 mil. Dá uma olhada ali, rapaz. O Nen se animou, né, Nen? Bom dia. Ah, bom dia, Clepo. Eu mando e mei com essas duas garrotinhas. Para mim, ele ia vender a mil aí. O pai pediu a mil e setecentos. Se animou. Rapaz, rapaz. Eu vou esperar pelo resto da feira. É boa, olha. A botada do Nen. É para matar o cabo. O Nen se roubar e levar para juízo. É para tirar o cabo do ramo, né? Oxê, é para matar o pai de família. Eu tenho ricado de muita gente. Tem mesmo. Quem que ligou esse camarada foi eu, Clepo. Eu acredito, eu acredito, viu, Nen? Olha aí, rapaz. Você deve aprender do Nen, né? Uma morte de fome. Mas morre não que Deus é bom. Ele não deixa ninguém passar fome, não. Ele é bonzinho. O contato é 81-31-42-89. Falar com o Cuca. E ele ainda fica dando risada. É. E carafe é safadeza, né? E sofrimento. Ou fome. A boa está com fome, né, Cuca? É, a boa está com fome, fica carafe. Mas graças a Deus está tudo bem. Barriga cheia, né? E aqui continua a negociação. Continua. Vou ver se eu vende esses cinco bichinhos a ele aqui. Tem mais oito vacas pareidas em casa, eu tenho. Pareidas solteiras para vender. Está de quanto lá? Se for enrolada às 12, a R$3,500 com os filhos dela. Mas está R$3,500? A R$3,500. Se for para escolher, para for solteira, é 10. A R$2,450, 10 vacas que tem preço de vender. 10 vacas solteiras. Tudo boa e nova e garantida. Repete o contato. 81, 31, 42, 89. Falar com o Cuca. Está aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Cupira. A feira acontece todas as quartas. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Valeu. Até a próxima. É o primeiro vídeo. Obrigado.